Abre o espaço, abre o ângulo, rolou na entrada da área, quem chega olha o chute de primeira! GOOOOOOOL! William Arão! O Botafogo amplia! Chega o terceiro gol pra festa do torcedor, condição era legal do Rodrigo Pimpão. Dominou, foi pra cima da marcação, levantou a cabeça e viu muito bem a chegada do William Arão. Chegou batendo de primeiro, chute seco de pé direito.